Olá, eu sou o Gustavo Martinelli e hoje vamos convir a trajetória e os principais sucessos do Europe, uma das maiores bandas da Suécia. Mas antes, já aproveita e faça sua inscrição no canal e clique no sininho para ativar as notificações e acompanhar toda semana a história de uma lenda do rock. O Europe é uma banda de rock formada no ano de 1979 na cidade de Amplas Vasp, no contato de Estocolmo na Suécia, pelos amigos Joe Tempeste, John Norrell, Peter Olsen e Tony Riddle. O quarteto escolheu o nome Force e contou com a seguinte formação, Joe Tempeste vocal, John Norrell guitarra, Peter Olsen baixo e Tony Riddle bateria. Inicialmente, o grupo começou tocando covers e conforme os ensaios foram evoluindo, eles passaram a compor as suas próprias músicas e vieram a gravar algumas demos que foram rejeitadas pelas gravadoras suecas por conta das músicas serem em inglês. No ano de 1981, o baixista Peter Olsen veio deixar a banda e foi substituído por John Levin, que seguiu inicialmente apenas por alguns meses, vindo a deixar o grupo para se juntar à banda The Wing e Malmestan. E o ex-baixista The Malmestan, Marcel Jake, passou a fazer parte do Force. No entanto, John Levin não se cediu bem na banda The Wing e Malmestan e ele veio fazer novamente uma troca com Marcel Jake e retornou para o Force após alguns meses. No ano de 1982, o grupo participou do concurso de talentos da Suécia, Rock SM, que contou com mais de 4 mil bandas. Eles se assagaram os vencedores do concurso e, como recompensa, ganharam o contrato de gravação com a gravadora sueca Hot Records. Já na sequência, o grupo foi para os estúdios gravar o seu primeiro álbum e decidiu também mudar o nome da banda que passou a se chamar Europe. No dia 14 de março de 1983, foi lançado o primeiro álbum, titulado Europe. O que é isso? O primeiro álbum do Europe chegou a 8ª posição na Suécia e o grupo embarcou em sua primeira grande turnê pelo país. Na sequência, o Europe retornou aos estúdios para gravar o seu segundo álbum, Wings of Tomorrow, que foi lançado no dia 24 de fevereiro de 1984. Na sequência, o Europe retornou aos estúdios para gravar o seu segundo álbum, Wings of Tomorrow. Na sequência, o Europe retornou ao primeiro álbum e decidiu também para gravar o seu primeiro álbum e para gravar. Na sequência, o Europe retornou ao fim do ano, Wings of Tomorrow. O segundo álbum do Europe despertou interesse da gravadora CBS Records, que ofereceu um contrato internacional para a banda. Em meio a sua nova turnê, o grupo contratou o tecladista Mike McWay e o baterista Tony Reno veio a ser demitido e foi substituído por Ian Hangland. No início do ano de 1985, o Europe gravou três faixas que fizeram parte do EP On The Lose, que foi também a trilha sonora do filme On The Lose, lançada no mês de abril. Entre as faixas estava a música Rock The Night e chegou a quarta posição na Suécia. No mês de setembro, o Europe foi para os estúdios gravar o seu terceiro álbum, The Final Countdown, que contou também com as faixas On The Lose e Rock The Night que estavam no EP. O disco foi lançado no dia 26 de maio de 1986 e se tornou o primeiro álbum da banda a liderar as paradas suecas e chegou ao Top 10 no Reino Unido e Estados Unidos. It's the final countdown Rock Now Rock The Night Rock Now Rock The Night Oh boy A faixa de Final Contidal Se tornou um sucesso mundial Ele liderou as paradas de 25 países Inclusive na Suécia e no Reino Unido Já nos Estados Unidos A melhor marca da banda Foi obtida com a música K.R.E Que chegou a terceira posição Apesar de todo o sucesso O guitarrista John Noron Não ficou satisfeito com a produção Denominada pelos teclados no álbum E decidiu deixar a banda Para seguir carreira solo Para seu lugar, o Europe contratou o guitarrista Kim Marcelo Após uma grande turnê mundial O grupo voltou aos estúdios No mês de março de 1988 Para gravar o seu quarto álbum Art of This World Que foi lançado no dia 9 de agosto E novamente liderou as paradas da Suécia So keep on walking that road And I follow Keep on calling my name I'll be there So baby tonight We will celebrate And talk of the times Till it gets relayed But it's more than meets the eye So much more than just a last goodbye Na sequência O Europe embarcou em uma nova turnê Que contou com Death Leopard Durante a passagem pelos Estados Unidos No mês de agosto de 1989 O grupo se apresentou no festival National Ball na Inglaterra Junto das bandas Bon Jovi Aerosmith e Skid Row No ano de 1990 O Europe retornou aos estúdios Para gravar o álbum Prisoners in Paradise Que foi lançado no dia 21 de setembro de 1991 Aerosmith e Skid Row All or nothing at all Is how I feel about it Won't stand my back to the wall I wanna give you my heart Give you my soul I wanna lay it up Just like prisoners in paradise Still far from heaven's door Yeah, we Após a conclusão de sua turnê no ano de 1992 O Europe decidiu fazer uma pausa E assim, cada um dos seus integrantes Deram início a outros projetos Que seguiu durante toda a década de 1990 O vocalista Joe Tempeste E o guitarista Kim Marcelo Iniciaram suas carreiras solos E o baixista John Levin O tecladista My My Kuei E o baterista Yarrangland Se juntaram a outras bandas Na virada do ano de 1999 O grupo voltou a se reunir Para fazer uma apresentação festiva Na cidade de Estocolmo E o show contou com a participação Do guitarista John Noron Após a apresentação Os membros do Europe Continuaram seus projetos individuais Até que no dia 2 de outubro de 2003 A banda decidiu retornar às atividades Que contou com o retorno do guitarista John Noron E o guitarista Kim Marcelo Resolveu continuar com sua carreira solo Com a volta O grupo foi para os estúdios Produzir um novo álbum E retornaram com as turnês No dia 2004 No dia 22 de setembro O Europe lançou o álbum Star From The Dark I don't have no clever lines To explain my state of mind Após a conclusão Da turnê do álbum Star From The Dark O Europe retornou aos estúdios Para gravar o seu sétimo álbum Secret Society Que foi lançado No dia 25 de outubro de 2006 No dia 26 de janeiro De 2008 O Europe fez um show acústico Na cidade de Estocolmo Que foi transmitido pela internet E veio a ser lançado em CD No mês de setembro No dia 21 de julho de 2009 O ex-baixista de Europe Marcel Jake Falhou seus 45 anos de idade Após cometer suicídio No dia 9 de setembro O grupo lançou seu oitavo álbum Do estúdio Last Look At Eden Que se tornou O terceiro álbum da banda A liderar as paradas da Suécia One last look at Eden Just stop believing And walk away Cause tonight There's a new love in town Waking in my own Leave no stone on top Leave no stone on top Like I need you right now Na sequência O Europe embarcou em uma nova turnê mundial E no ano de 2010 O grupo fez seus primeiros shows no Brasil No dia 6 de agosto de 2011 A banda se apresentou na cerimônia de encerramento Do 22º Jambore Mundial Escoteiro Na cidade de Rincab, na Suécia Para mais de 40 mil escoteiros guias E contou também Com a presença do rei E da rainha da Suécia No mês de outubro O Europe foi para os estúdios Gravar o seu nono álbum Bad of Bones E foi lançado No dia 18 de abril de 2012 Well you're not supposed to sing the blues Where you come from If you walk across just a man It never stops And my city lies in ruins No ano de 2013 O grupo se apresentou Em um dos principais festivais de rock da Suécia O Sweden Rock Festival E o show Vinha ser lançado como álbum ao vivo No mês de outubro Como comemoração Do 30º aniversário da banda No ano de 2014 O Europe marcou em uma turnê comemorativa Referente aos 30 anos Do lançamento do álbum Inns of Tomorrow No dia 2 de março de 2015 A banda lançou seu décimo álbum de estúdio War of Kings No dia 2 de março de 2015 Under the raging northern sky If you swear that I mean nothing to you Hand on heart No rock and raging out of nowhere Rock some records to behold Wish to drink out of No ano de 2016, o Europe fez uma nova turnê comemorativa Desta vez, dos 30 anos do lançamento do álbum The Final Country Down No mês de abril de 2017, a banda foi para os estúdios gravar o seu décimo primeiro álbum Walk the Earth, que foi lançado no dia 20 de outubro And we walk the earth, with our heads held high, for the life we want We can't let go of this rage and ruin, for another day we can take no So I'll paint a picture, watch the color There is no need for hesitation Na turnê do álbum Walk the Earth, o Europe voltou a se apresentar no Brasil no ano de 2017 E retornou novamente no ano de 2019, onde se apresentou no festival Rockfest Nas cidades de São Paulo e Curitiba Atualmente, o Europe segue em atividade, mas até o momento não se tem previsão Do lançamento de um novo álbum de inéditas Além dos 11 álbuns de estúdio, a banda lançou também 6 álbuns ao vivo, 6 coletâneas e mais um EP E essa foi a trajetória do Europe, uma das maiores bandas de rock da Suécia E se você gostou do vídeo de hoje, já deixe sua curtida, deixe seu comentário ou sugestão Compartilhe o vídeo com os amigos e faça inscrição no canal para poder acompanhar toda semana A história de uma lenda do rock Eu fico por aqui, até mais A história de uma lenda do rock